Nosso contato ao vivo com o Rio de Janeiro, Rodrigo Viga traz pra gente o boletim, a falta de imunizantes de vacinas por aí, acabou mexendo com o plano de vacinação no Rio, Viga? Infelizmente, Adriana, começamos aqui a última semana do verão, antes de entrar na vacinação, com temperaturas na casa dos 30 graus, podendo chegar a 35 nesta segunda-feira. Um sol pra cada um, minha cara, Adriana. Agora, quem tá de cabeça quente é a Prefeitura do Rio de Janeiro, porque, novamente, tem problemas no calendário de vacinação. Parou na semana passada em 76 anos, né, idosos com 76 anos, nessa segunda-feira também, e pras pessoas que estão em busca da segunda dose. Mas o calendário tá parado, tá estacionado por falta de imunizantes. A Prefeitura trabalha com a perspectiva de chegarem mais vacinas amanhã, não mais tardar, na quarta-feira, para dar sequência, prosseguimento a este calendário. Pros idosos, 75, 74, 73 anos e assim por diante. O quarto problema no calendário de imunização por aqui, cidade que já vacinou aproximadamente 470 mil pessoas, o equivalente a 7% da população carioca, Adriana. E enquanto esse problema da falta de vacinas está em andamento, também o volume de internações aumentou aí no Rio de Janeiro. Imagino que o governo deva estar preocupado com o que possa acontecer. Exatamente. Por isso, um decreto está de pé até o próximo dia 21, para ver se segura um ímpeto daqueles que continuam aglomerando, concentrando, sem a necessidade. Os transportes continuam naquela confusão, aquela banguça, porque os transportes se deterioraram nessa pandemia aqui no Rio de Janeiro. Falo de trens, falo de BRT especificamente e também dos ônibus, muitas linhas desapareceram. E aí, não tem jeito, né, minha cara, Adriana? Mas, por exemplo, nesse final de semana, nós tivemos várias concentrações e aglomerações. Somente nesse final de semana, pelo menos 97 estabelecimentos foram interditados e 44 acabaram sendo multados por desrespeitarem esse segundo decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro. Enquanto, de um lado, as pessoas concentram em aglomero, de outro lado, taxa de ocupação de leitos continua subindo, 91% na rede SUS aqui do município. E as internações já estão batendo a quase 1.100 pessoas, voltando a patamares do ano de 2020. Desses internados, mais de 550, viu, Adriana, estavam com sintomas de síndrome respiratória, que pode ser um primeiro passo para uma futura confirmação da Covid-19, que por aqui já fez mais de 34 mil mortes no estado e mais de 600 mil pessoas infectadas, Adriana.